Nessa hora eu fiz com o Gino, nós dois. Ei, época boa, hein? Rick, Gino e Geno. Só saía modão, hein? Olha lá. Ela veio de outros praços Implorando um espaço Um cantinho do meu peito Fez a flor tão machucada Com uma asa quebrada No seu mal eu dei um jeito Fui remédio pra paixão Calmante pro coração Dê a ela o meu amigo De carinho e muito amor Querida cicatrizou E olha o que ela fez comigo Bateu asas e voou Levando a felicidade Tive que amargar a dor Tão sozinho hoje estou Na esquina da saudade Quem me procurou foi ela Quem cuidou dela foi eu Dei a ela a minha vida Simplesmente a bandida Partiu sem dizer adeus Tive que amarga o que ela fez com um Viu ou de você 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 Stas e voou a AKP Obrigado.